Alma de Maria Alma de Maria, santificai-me Coração de Maria, inflamai-me Mãos de Maria, amparai-me Pés de Maria, dirigime Olhos imaculados de Maria, olhai-me Lábios de Maria, falai-me Dores de Maria, fortalecei-me Ó doce Maria, atendei-me Na chaga do coração de Jesus, escondei-me Não permitais que de vós me afaste Dos meus inimigos, defendei-me Na hora da morte, chamai-me Levai-me para o meu querido Jesus Para convosco o amar e louvar Por todos os séculos e séculos Oremos, Senhor Jesus Cristo Que morrendo na cruz, nos concedeste O favor de que a bem-aventurada Virgem Maria, vossa mãe Fosse também mãe nossa Fazei que nós, conscientes de tão Grande bondade, provemos que somos Dignos da inocência divina e da Piedade sincera de Maria Vós, que viveis em reinais Com o Pai e o Espírito Santo Por todos os séculos e séculos Amém